Olá, sou Adriane, assessora pedagógica do Ensino Fundamental 1 do Colégio Santo Anjo e quero conversar com vocês pais sobre a adaptação escolar, principalmente para os alunos do Ensino Fundamental 1. Nessa fase escolar, a criança está pronta para novos aprendizados, descobertas e para ir além. Mas é normal que depois de um período de férias, o seu filho tenha algumas dificuldades para se adaptar à nova rotina, não é? A criança desliga-se da rotina escolar, horários, tarefas, até mesmo a alimentação muda. Porém, a saudade do ambiente escolar, dos colegas, começa a aparecer. A expectativa em conhecer a nova professora, novos amigos, o novo material escolar. Assim que ele sente que o dia de volta às aulas está chegando, surge a ansiedade, a insegurança e muita expectativa. Isso é muito comum e com a nossa atenção redobrada, tudo ficará muito bem. Com algumas dicas simples e com todo o carinho do mundo, nós vamos trabalhar juntos para que esse período de adaptação seja tranquilo para todos. Vamos lá? Uma ótima dica é... Converse com o seu filho, fale para ele sobre a escola e como vai ser ótimo conhecer novos amigos ou reencontrar os amigos do ano passado. Fale sobre como ele está crescendo e ficando cada dia mais inteligente e que neste ano ele vai aprender muito mais coisas interessantes. Sempre que falar sobre a escola, lembre-se de usar um tom animado e otimista. A construção de como seu filho encara a educação depende muito da forma com que você passa essa mensagem. Encoraje! Mostre a ele que aprender é maravilhoso. Também é bem importante mover seu filho no processo para a volta às aulas. Como arrumar a mala, separar o uniforme, organizar a rotina. Assim, ele se sente parte do processo, participando passo a passo e se prepara para essa mudança de rotina. Para as crianças que estudam no período da manhã, é bacana que elas voltem a se acostumar a ir dormir e acordar mais cedo. Aproveite essa última semana de férias e reintroduza uma rotina de horários. Assim, seu filho estará mais preparado para a volta às aulas. E depois que as aulas começarem, pergunte a seu filho como foi o dia na escola. Isso é sempre importante, ainda mais nesses primeiros dias de aula. Ouça com atenção e estimule que ele conte os detalhes sobre os amigos, os professores. Ver o seu interesse e animação sobre o assunto vai deixar seu filho ainda mais seguro e confiante para mais um ano letivo. E lembre-se, nós estamos aqui. O Colégio Santo Anjo conta com uma equipe preparada para proporcionar aos nossos alunos a adaptação. Estamos sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Fique tranquilo. E saibam que acolhimento e desenvolvimento humano são diferenciais do Colégio Santo Anjo. Juntos, faremos deste ano letivo um grande sucesso. Agradeço por escolherem o Colégio Santo Anjo. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço por escolherem o Colégio Santos Anjo. Legenda Adriana Zanotto